Música Nós somos a pátria guarda Filhéis soldados, por ela amados Nas cores de nossas marcas Rebrilha a glória, cuja vitória Em nosso valor se encerra Toda a esperança que o povo alcança Manda altiva, fora a terra Rebrilha a glória, cuja vitória A paz queremos ao fervor A guerra só nos causa dor Porém se a pátria amada Por um dia o cajada Lutaremos com o fervor A paz queremos ao fervor A guerra só nos causa dor Porém se a pátria amada Por um dia o cajada Lutaremos com o fervor Como é sublime Saber amar Com a alma adorar Até onde se nasce Amor febril Pelo Brasil Pelo Brasil Do coração Nosso que faz De quando a nação querida Frente ao nítico Correr perigo Se termos por ela Vida E brilha a glória E brilha a glória E brilha a glória Assim ao Brasil Porém se a pátria amada Por um dia o cajada Lutaremos sem temor A paz queremos ao fervor A guerra só nos causa dor Porém se a pátria amada Por um dia o cajada Lutaremos sem temor Por um dia o cajada A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vitória, vitória, queremos cantar, com ardor e glória iremos lutar. Música 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 Música